O BNA realizou uma sessão de venda de moeda estrangeira, tendo disponibilizado 78 milhões de dólares em leilão de quantidades. O valor foi absorvido integralmente pelos 17 bancos comerciais participantes da sessão. De referir que não houve qualquer alteração da taxa de câmbio, tendo a mesma se mantido em 315,751 quanzas por dólar. O montante transacionado na Bolsa de Dívida e Valores de Angola-Bodiva foi de 11,9 mil milhões de quanzas. Deste valor, cerca de 11,8 mil milhões de quanzas foram referentes a transações de obrigações do Tesouro. De acordo com a Diretiva nº 002-DSP-DRO-2019 do BNA, os cartões de pagamento emitidos pelos bancos comerciais devem ser personalizados. Segundo o documento, as instituições financeiras podem, excepcionalmente, disponibilizar cartões de pagamento não personalizados apenas em situações específicas, ficando com obrigação de os substituir no prazo máximo de dois meses. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 314,172 para o dólar e nos 357,936 para o euro. O petróleo subiu nos mercados internacionais, sustentados pela diminuição dos inventários petrolíferos norte-americanos e pelo facto de a Arábia Saudita ter reiterado que irá reduzir as exportações no segundo semestre. O Brent subiu 1,81% para 66,39 dólares por barril. Os dados preliminares divulgados hoje revelam que a economia da França teve um avanço trimestral de 0,3% nos últimos três meses do ano passado, 0,9% em termos homólogos. A taxa de crescimento ficou igual à verificada no trimestre anterior e acima das expectativas do mercado, 0,1%. As exportações e os investimentos fixos foram os principais condutores do crescimento, enquanto que o consumo das famílias manteve-se inalterado. As bolsas europeias foram penalizadas por um conjunto de fatores negativos, como o aumento do conflito entre a Índia e o Paquistão e também pelos resultados abaixo do esperado que foram apresentados por diversas cotadas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.